Muito boa tarde a todos que acompanham a nossa transmissão na TV IFCE. Falamos ao vivo do ginásio coberto do Centro de Formação Olímpica aqui em Fortaleza. Jogos dos Institutos Federais, etapa nacional 2018. Futsal na sua tela, na tela do seu YouTube. Instituto Federal do Ceará contra IF Goiano. É a primeira partida classificatória, a primeira partida dessa fase classificatória do futsal. Vamos torcer pelas nossas meninas que estão enfrentando seu primeiro desafio. As meninas que já vêm trabalhando há um bom tempo juntas, estão em busca do título nacional. Já fizeram bonito em outras etapas, é um time muito coeso, um time muito unido e que vão para cima das meninas do IF Goiano no seu primeiro desafio aqui no CFO. Vamos acompanhando ao vivo a partida com imagens aí para você do ginásio coberto do CFO. Cobrança de lateral, o Instituto Federal do Ceará vai trabalhando a bola ali atrás. Os times começam se estudando nesse começo de partida. A partida começou há poucos minutos. Começamos a transmissão praticamente ao mesmo tempo. E aí o Ceará trabalhando a bola. I.F. Goiano retoma a posse de bola. Tenta avançar pela direita, bola cruzada, afasta a zaga do I.F.C. A bola fica prensada ali e sai em arremesso lateral. Cobrança de lateral. São os jogos dos Institutos Federais, etapa nacional 2018, sendo realizados aqui em Fortaleza, no Ceará, no Centro de Formação Olímpica. Na sua tela, I.F.C.E. contra I.F. Goiano, futsal feminino. I.F.C.E. vai trabalhando a bola ali atrás. Agora quem recebe a bola é a Regina. Tentou a bola prensada. Entrega para a camisa número 10. Regina de novo trabalha a bola. E a camisa número 9. Isabela retoma a bola. Vai avançando pelo centro. Divide. E o chute sai torto. Sai torto e sai pela linha de fundo. Posse de bola para o Instituto Federal do Ceará. Lembrando que você nos acompanha ao vivo na TV I.F.C.E. youtube.com.br TV I.F.C.E. É o canal oficial do I.F.C.E. no YouTube. Nossa torcida pelas nossas meninas do futsal. A Fazenda é Bonito. E elas vêm avançando pela direita da quadra. Bola rolada aqui com a camisa número 10. Tatieli. Corta a defesa do I.F. Goiano. O Instituto Federal do Ceará volta a trabalhar a bola atrás. Girando a bola. Invertendo os lados. Mantendo a posse de bola. Tentando fazer um jogo envolvente. Mas a marcação da camisa número 10. Regina. Abafa ali o perigo. Do I.F.C.E. E a bola sai pela linha lateral. Posse de bola para o time do I.F. Goiano. Vai trabalhando a bola aqui atrás. As meninas do Goiás. I.F. Goiano aqui que vai fazendo também sua estreia na competição. Belo drible da camisa número 10. Mas o I.F.C.E. retoma a bola e tenta o contra-ataque. Na velocidade. Boa chance. Mas a goleira se antecipa e corta a chance de gol que estava nos pés da camisa número 8 do time do I.F.C.E. Primeira chegada de mais perigo da equipe do I.F.C.E. Que começa a se soltar na partida. Tiro de canto. Já cobrado. Bola prensada ali pela direita. Chute. A goleira defende. E a bola vai saindo em lateral. Posse de bola mais uma vez para a equipe do I.F.C.E. Que começa a abafar. Começa a tomar conta da partida. Misa 11 do I.F. Goiano. Tenta fazer o drible ali. Mas a marcação chega forte. E a bola sai pela lateral. Camisa 10 do I.F.C.E. Vai trabalhando. E a Regina. Camisa 8. Bela tabela. Mas a marcação chega. A bola sai pela linha lateral. O I.F.C.E. Se soltando. Se desenvolvendo na partida. Mostrando que as donas da casa vieram para fazer uma bela partida. E o time do I.F. Goiano não vai encontrar facilidade diante das meninas do I.F.C.E. Que como eu falei. É um time que já vem trabalhando junto há bastante tempo. Conta com a base do Campus Fortaleza. Junto com outras meninas do interior do estado do I.F.C.E. Que já vem trabalhando junto nas competições há bastante tempo. Entrosamento é o que não falta para essa equipe. Cobrança de falta ali. Por parte da camisa número 10. Do I.F.C.E. A galera começa a se agitar. É a Regina que vai para a bola. Está discutindo ali com a Márcia também. Tentou. E aí a zaga do I.F. Goiano afasta a camisa número 10. Tati L. E ela vibra como se fosse um gol. É aquela história, né, amigo? Bola para o alto ou para o mato. Que o jogo é de campeonato. E o jogo aqui é valendo título nacional. É a primeira partida da fase classificatória do futsal feminino da etapa nacional. Olha o gol! Quase! Quase! A camisa número 4. A Samile do Instituto Federal do Ceará perdeu a oportunidade. Na hora do arremate, ela acabou não concluindo bem. Pegou meio que na orelha da bola ali. E ela acabou saindo à direita da goleira Isabela do time do I.F. Goiano. Olha o I.F. Goiano descontando. Mas a zaga, a defesa do Instituto Federal do Ceará também está bastante ligada na partida. Obrança de lateral. Recebe a camisa número 10, Tati L. Ela faz uma finta, faz uma firula ali para cima da atleta do Instituto Federal do Ceará. Mas já abafaram. Já abafaram a jogada, retomaram a posse de bola. Chegaram com perigo agora há pouco. Vamos ver se constroem mais oportunidades de gol. 0 a 0 no placar aqui no ginásio do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. Do ladinho do Castelão. São os Jogos dos Institutos Federais de 2018. Para você ao vivo na nossa TV I.F.C. Youtube.com.br TV I.F.C. Trabalhando a bola aqui atrás, a equipe do I.F. Goiano. Chutou para frente, mas não conseguiram construir a jogada. A bola saiu em linha de fundo. É posse de bola para a equipe do I.F.C. É que vai trabalhando a bola com a camisa número 10, Regina. I.F.C. trabalha a bola aqui atrás, girando da direita para a esquerda. Recebe a camisa número 4, a Samilli. Tentou uma enfiada direta para a camisa número 8, a Márcia, mas não deu certo. Não deu certo, ela não teve o domínio. Bola sai pela linha de fundo. Posse de bola para o time do I.F. Goiano. Que vai fazendo a reposição dos dois times ainda muito tímidos no começo da partida. Não conseguem segurar a bola há muito tempo. Fica aquele lá e cá, como diz a história, né? Mas sem mais chances incisivas de abrir o placar. 0 a 0 no placar aqui no CFO, no centro de formação olímpica em Fortaleza. Vai trabalhando a bola o I.F.C. Boa triangulação, olha o giro. É impressionante. As meninas do I.F. Goiano, elas sabem que a equipe do I.F.C. Pelo menos nessa partida, é a equipe a ser batida. São as anfitriãs, são um time muito forte. A cada bola que elas tiram, vibra como se fosse um gol. Porque aqui muita coisa está em jogo. Está em jogo, começar uma disputa de título nacional com o pé direito. Vai trabalhando a bola o I.F.C. Mas mais uma vez afasta a defesa do I.F. Goiano. Tenta uma sobra de bola, vai disputar a corrida ali. A camisa número 10, mais a camisa 8 do I.F.C. A Márcia faz bem a proteção. A bola sai, é só arremesso lateral. Esse é o primeiro dia dos Jogos dos Institutos Federais. Primeiro dia de disputas. Porque ontem nós tivemos a festa de abertura aqui nesse mesmo ginásio. Uma festa que vai ficar no coração, na memória de todo mundo. Com certeza. E hoje começam as disputas. Daqui até domingo, muita emoção vai acontecer aqui no Centro de Formação Olímpica. Nessa quadra e nos demais espaços esportivos. Ao vivo pra você, na nossa TV I.F.C. Instituto Federal do Ceará, zero. I.F. Goiano, também zero. É a estreia das duas equipes no torneio de futsal feminino dentro dos Jogos dos Institutos Federais do Ceará. Jogos dos Institutos Federais do Brasil, perdão. Vai trabalhando a bola ali, a camisa número 9 do Instituto Federal Goiano. Chega fazendo a proteção, a camisa número 10 do I.F.C. É a Regina. Jogo muito pegado, um jogo muito nervoso, tenso no começo. As torcidas tentam empurrar as duas representações, tanto do Ceará quanto do Goiano. É claro que a torcida cearense é maior número aqui no ginásio. Cobrança de lateral, a camisa número 10 do I.F.C. Faz a cobrança, gira a bola para a camisa número 11 do Instituto, a Letícia. Tentou fazer o toque, tentou fazer o passe para a Samili, mas a bola saiu torta, saiu sem direção. A bola vai saindo em arremesso lateral. Vai ser cobrada agora pela equipe do I.F. Goiano. Acompanhe a nossa transmissão no nosso YouTube, youtube.com.br TV I.F.C. Deixe o seu comentário, interaja com a gente, deixe a sua torcida. É o começo da caminhada das nossas meninas do futsal. Olha, a zaga falhou. E quase, quase que a bola sobra para a Letícia na cara do gol, mas ela não contava com o vacilo da adversária, da defensora, e acabou não dominando a bola que saiu em lateral. Reposição de bola para a equipe do I.F. Goiano com a camisa número 10, a Tatiel. Ela manda para frente, tentando as companheiras lá da frente, mas... Elas não têm o domínio. Segue 0x0 no placar. Vai trabalhando a bola a equipe do I.F.C. A direita agora volta pelo centro. Pela esquerda com a camisa número 10. A Regina. Regina faz o passe. Vai trabalhando a bola o I.F.C. É tocando de um lado para o outro. Buscando os melhores espaços. Vai arriscar. Chutou a camisa número 11. Mas a bola subiu demais. Chutou a Letícia. Mais uma chance do I.F.C. Que vai chegando. Aos poucos vai chegando. Vai construindo suas oportunidades. Perto de abrir o placar do I.F.C. Pelo menos mais perto do que as meninas do I.F.C. E o I.F.C. E o I.F.C. contando com o apoio da torcida. Jogando em casa, hein? Vai trabalhando o I.F.C. Olha a boa chance. Sozinho, olha a boa chance. Gol! O I.F.C. Abre o placar com a camisa número 8. A Márcia. 1x0 para o I.F.C. Eu falei que estavam perto de construir a vantagem no placar. Balançou as redes. O I.F.C. Através de sua camisa número 8. Primeiro gol da equipe das meninas. Ela tomou ali uma oportunidade. Pegou uma bola espirrada. Através de um vacilo da defesa do time goiano. E acabou avançando sozinho. Ficou cara a cara com a goleira. E não vacilou. Completou para o fundo das redes. Apenas rolou. 1x0 no placar. E aí vem aquele tempo técnico para dar aquela esfriada nos ânimos. O fato é que está 1x0 para a equipe do I.F.C. E você acompanha tudo ao vivo aqui na TV I.F.C. Youtube.com.br TV I.F.C. Através da equipe do Departamento de Comunicação Social. Nós vamos levando para você as emoções dessa partida de futsal feminino aqui no CFO. No ginásio coberto. Um ginásio com capacidade para 21 mil pessoas. Que abrigou ontem a solenidade de abertura dos jogos dos institutos federais. E que vai receber as partidas de futsal. Agora há pouco teve a primeira partida. Time do Amazonas jogando. As meninas já estão descansando. E as equipes já começam a voltar para a quadra. Partida já reiniciada. A equipe do I.F.C. Goiano trabalhando a bola ali atrás. Está em desvantagem no placar. Agora tende a se expor um pouquinho mais. Tomou um gol. Ainda nesse primeiro tempo de jogo. Vai trabalhando a bola a equipe do I.F. Goiano. Camisa número 11. Tenta buscar uma chance. Afasta a defesa do I.F.C. Com a Regina. Tentou o chute. Abafou. A camisa número 11. A Letícia. Afastando o perigo. Agora elas vão tentar chutar de tudo quanto é lado. A equipe do I.F.G. Goiano está atrás do placar. Vai trabalhando a bola a equipe do I.F.C. Pela direita. Agora pela esquerda do ataque. Retoma a bola a equipe do I.F. Goiano. Vai trabalhando com a camisa número 10. A Tatiele. Tatiele avança. Mas é prensada pela Letícia. Retomaram a bola. Retomaram a bola o I.F.C. Vai tentar partir sozinha. Vai tentar partir sozinha. Chutou. Chutou fraco. Ficou fácil a vida da defesa do I.F.G. Goiano. Que agora tenta um contra-golpe. Passe curto. Mas chega. A camisa número 8. A Márcia. Afastando o perigo. Camisa número 8 do I.F.C. É a autora do gol. 1 a 0 no placar. 1 a 0 para a equipe do I.F.C. E as donas da casa começam bem. Começam abrindo o placar. Olha o chute. A zaga afasta. Tenta uma triangulação ali com um toque de calcanhar. O I.F.C. Mas não consegue. Não deu certo. Está tendo dificuldade agora nesse momento da partida. Na saída de bola. O I.F.C. Tem que botar a cabeça no lugar. Tem que colocar a bola no chão. Porque futsal a gente sabe que é isso. Bola no chão. Bola rasteira. Com calma. Inteligência. E agilidade. Não adianta ter a inteligência e fazer um jogo lento. Tem que ser ágil. E não pode sentar em cima desse resultado a equipe do I.F.C. Porque a equipe do I.F.C. Goiano também tem qualidade. Também tem jogadoras perigosas. E 1 a 0 é um placar que não é nada elástico. É o placar mais perigoso, costumam dizer os especialistas do esporte. Olha o domínio. Vai tentando dominar a bola da equipe do I.F.C. Mas ela sai em lateral. Posse de bola para a equipe do I.F.C. Goiano. O jogo está parado. O árbitro faz uma parada. O que foi? Estou aqui sendo zoado pelo torcedor mais ilustre do Fortaleza. O Felipe, o rei de Aracati. Está aqui comandando uma das câmeras na nossa transmissão. O jogo segue parado. O professor Emanuel está conversando ali com a mesa. Passando orientações ali para uma das atletas da equipe do I.F.C. Pelo que eu vejo aqui, é a camisa número 8, a autora do gol, a Márcia. O time do I.F. Goiano, que é treinado pela professora Renata Xavier. E o time do I.F.C. É comandado pelo professor Paulino Pinheiro, o cabritão. Esse é o apelido dele. Opa, tentou uma pinta ali. A menina da equipe do I.F. Goiano foi parada pela defesa da equipe cearense. Vai tentando avançar. Vão chutar, mas a equipe cearense está bloqueando bem essas tentativas de longa distância do I.F. Goiano. E agora quem cortou a bola foi a Samile. Samile, número 4, deu as costas para o chute de longa distância da atacante do I.F. Goiano. E a bola saiu em lateral. Vai trabalhando a bola número 10, Tatieli. Girou. Tabelou. Continua com a bola, Tatieli. Girou para a camisa número 9, a Isabela. Isabela trouxe para o pé esquerdo, tentou chutar, foi prensada por duas adversárias. Mas concluiu, mas saiu com muito pouca força. Muito fraco o chute, sem direção. Teve desvio ou não? Vamos confirmar se teve desvio. Até a cobrança de escanteio. Substituição agora na equipe do I.F.C. Saiu a camisa número 11, a Letícia. E entrou a Melissa com a camisa número 9. Melissa que tem velocidade, vai ajudar aí nessas jogadas mais dinâmicas da equipe do I.F.C. 1 a 0 no placar aqui no ginásio coberto do C.F.O. 1 a 0 para o I.F.C. As donas da casa estão na frente. Olha a cobrança, recebeu sozinha a camisa número 9. Mais um corte, mais um corte da Samili. Está se mostrando uma gigante nessas interceptações de bola. Vai trabalhando o I.F. Goiano, passe mal feito, mas ainda assim recuperam. O I.F.C. já retoma a posse de bola. Faz o giro muito bem, recebe a bola. A defensora, olha a chance, olha a chance. Não conseguiu alcançar a Samili. Ela que aparece lá atrás, mas também faz as suas na frente. Ela é muito rápida, mas não conseguiu alcançar essa bola em diagonal. Pela direita, posse de bola para a equipe do I.F. Goiano. Vai trabalhando a bola, mais uma saída pela lateral. Mas tentam essas bolas enfiadas em profundidade, não conseguem. Meu amigo Francisco Simões está lá no Departamento de Comunicação Social da Reitoria. Pedi um alô, um alô para você, meu grande amigo Simões. O mito da programação visual. Olha o I.F.C. trabalhando a bola pelo centro da quadra. A bola bem enfiada pela direita. Parou, travou. Recebe a Samili. Está marcada a falta. E cartão amarelo para a Samili, hein? Chegou um pouco mais, com um pouco mais de vontade ali no lance. Ela que se esforça muito, mas agora exagerou um pouquinho. Está amarelada a Samili. Tem torcida do I.F. Goiano aqui na arquibancada, nas cadeiras do ginásio. E eles fazem um barulho danado. Não estão em um número tão grande, né? É claro que a equipe do Instituto Federal do Ceará, por jogar em casa, está em um número mais elevado. Mas o pessoal da equipe do I.F. Goiano não deixa barato. Empurra a sua equipe, né? Vai trabalhando a bola, a equipe do I.F. Goiano. Ali atrás, a triangulação. Tentando a jogada pelo meio, com a camisa número 13. Tentou e a equipe do I.F. Goiano afasta. Boa chegada da equipe do I.F. Goiano, que ia fazendo ali um salseiro na entrada da área da goleira do I.F. Goiano, a Isabela. De goleira para a goleira. Agora, a Lisandra repõe a bola. Com a camisa número 3, a Milena. Tocou para o torno do gol, a Márcia. Vai trabalhando a bola com a camisa número 13 do I.F. Ceará, a Lívia. Márcia de novo. I.F. Ceará, vai mantendo a posse de bola. Vai acalmando os ânimos aqui no C.F. Goiano. Gira a bola o I.F. Ceará, 1 a 0 no placar. Marcação forte ali na parte da direita. E a bola vai saindo em lateral. Posse de bola para a equipe do I.F. Ceará. O time do I.F. Ceará, que é comandado pelo professor Paulino Pinheiro, o Cabritão. A camisa número 3 trabalhando a bola ali atrás, junto com a Márcia, a camisa número 8. Recebe a 9. Estava armada para o chute ali, a camisa número 13, a Lívia. Mas foi interceptada a jogada. A bola saiu. A bola saiu, é posse de bola para as Goianas. Que tem pressa, elas tem pressa. Fim de primeira etapa. 1 a 0 no placar, aqui no C.F. O gol da camisa 8. A Márcia para a equipe do I.F. Ceará. Você acompanha com a gente essa partida inicial do I.F. Ceará contra a equipe do I.F. Goiano no futsal feminino aqui no ginásio do C.F.O. Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. Voltamos já. Intervalo de 10 minutinhos aí para descanso das duas equipes para voltar com tudo na segunda etapa. Paralela. Por favor. Paralela. E aí 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 Imagens ao vivo da quadra do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza E aí 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 estão vendo agora é apenas um pequeno, uma pequena parte, né, desse conjunto de emoções que vai se estender até domingo aqui no CFO em múltiplos espaços, em múltiplas arenas, em múltiplos pisos. Bola rolando! Segunda etapa já acontecendo aqui na quadra do CFO no ginásio coberto. Posse de bola para a equipe do IF Goiano, que já tenta ali uma chance, uma oportunidade, um chute de longa distância, mas sai sem direção e sem força também. A goleira do IFCE apenas acompanhou. A goleira, camisa número 12 do IFCE, é a Jéssica, que vai fazer reposição de bola agora com a Márcia, camisa número 8, autora do gol, hein? Entrega a bola aqui na direita para a camisa número 11, gira para a esquerda. Vai trabalhando a bola o IFCE, mantendo a mesma tônica do primeiro tempo, recebe a camisa número 4, tentou o passe, olha o contra-ataque das goianas, um carrinho ali com um pouco mais de vontade da camisa número 11 do IFCE. A Letícia, para tentar tomar a bola, tentar matar o contra-ataque, foi assinalada a falta em favor da equipe do IF Goiano. Vai fazer a cobrança, pode tentar um tiro direto para o gol, por isso fica fazendo a proteção final ali a Márcia, a marcação forte ali também dentro da área, chutou, olha quase que a bola fica pingando viva dentro da área, uma jogada muito perigosa, uma bola muito venenosa, cobrada de longa distância pela camisa número 10 da equipe do IF Goiano, a Tatiel, quase que o IFCE se atrapalha, mas já abafou o perigo, trabalhando a bola aqui com a camisa número 11, a Letícia. Recebe a Márcia aqui atrás, jogando um pouco mais recuada, passa errado, passa interceptado, o IF Goiano tenta chegar, mas já foi tomada a bola, olha a intervenção da goleira, acabou derrubando ali a própria defensora, vai pedir uma desculpa ali para ela, uma jogada de um pouco mais de vontade, tiro de canto para a equipe do IFCE. Cobrasse já feito, olha o chute, abafado o perigo, mais uma oportunidade, olha a Márcia, tentou mais uma vez, não conseguiu, recupera a bola a equipe do IF Goiano, faz o break, a camisa número 10, a Tatiel, girou a bola pela direita, estava ligada na jogada a camisa número 10 do IFCE, a Regina, mas chegou com um pouco mais de vontade, foi com muita sede ao pote, cometeu a falta em cima da adversária. Youtube.com.br TV IFCE, transmitindo ao vivo a estreia do IFCE no futsal feminino. As goianas continuam insistindo nesses chutes de longa distância, sem tanta efetividade, e aí a goleirona Jéssica vai tendo sua vida facilitada, né? Nenhum lance de um pouco mais de perigo, a não ser aquele, agora há pouco, que a bola veio um pouco mais venenosa, ela teve que tirar a bola da cabeça da defensora do IFCE, quase que ela ficou viva, mas fora isso, nenhuma chance. Mais um chute sem direção, está precisando calibrar a pontaria a equipe do IF Goiano, a camisa número 10 foi a que tentou agora de pé direito, ficou se lamentando, a Tatiel. Olha a Márcia trabalhando a bola ali, a camisa número 8, altura do gol, entrega a bola na esquerda, recebe de volta. Passe errado agora, passe errado da camisa número 10, a Regina da equipe do IFCE, tinha uma boa oportunidade, só que a Samilli vinha voltando e acabou recebendo um passo nas costas e a bola saiu no lateral, já recuperou a bola a equipe do IF Goiano. Reposição de bola, domina a Márcia aqui atrás, camisa número 11 do IFCE vai tocando a bola, olha a triangulação, deu certo, recebeu, olha a chance, o chute da Samilli faz a defesa goleirona Isabela, a chance mais clara do IFCE nesse segundo tempo de jogo, até agora um chute de pé direito, a defesa foi feita meio que com ombro ali, mas deu certo, evitou o gol do IFCE, que traria uma vantagem ainda maior no placar para as donas da casa. Olha a recepção da bola, olha a bola entrando, gol da equipe do IFCE, 2 a 0 no placar agora, gol anotado pela camisa número 10 do Instituto Federal do Ceará, a Regina. Insistência na jogada ali da camisa número 4, a Samilli, que acreditou, a goleira estava em cima da jogada, mas agora 2 a 0 para o IFCE no placar. A bola veio venenosa agora, era um passe, mas acabou saindo na direção do gol, e por via das dúvidas, né, a nossa goleirona, a camisa número 12, a Jéssica, foi lá com as duas mãos e colocou por cima da meta. Tiro de canto já cobrado. Marcada a falta, favorecendo a equipe do IFCE Goiano, está sentindo ali a camisa número 10, do time de Goiás, a Tatiel, ficou no chão, com a mão no tornozelo direito. Problema no joelho também. 2 a 0 no placar, para a equipe do IFCE. Os gols anotados pela Márcia e também pela Regina. O IFCE agora fica em uma situação mais confortável no placar, obrigando a equipe do IF Goiano a se expor ainda mais. Vai fazer a cobrança, duas na barreira, pé direito na bola, olha o chute, a bola sobrou quase, ia sobrando limpa para a camisa número 8 do IF Goiano fazer a conclusão. Ela tentou, chute rasteiro, mas a bola ficou com tranquilidade nas mãos da nossa goleira, a camisa número 12, Jéssica. O IFCE fazendo a reposição de bola, trabalhando aqui atrás com a Samyli. Girou a bola, olha a sobra, muito longa, muito longa. A Letícia tentou aproveitar a oportunidade, mas ficou com a goleira do IF Goiano. Jogada de amarela, a equipe do IF Goiano trabalha a bola lá atrás, tentou o passe, desvio da camisa número 10, a Regina, autora do segundo gol, Providencial. Vai fazer a cobrança do tiro de canto, a Laiane, a camisa número 8 do IF Goiano. Vai trabalhar aqui na esquerda com a camisa número 10. Voltou a bola na Laiane, ela girou a bola, fez meio que um chapéu ali, matou no peito, mas foi abafada, jogada pela camisa número 8. Número 4, perdão, a Samyli. Tentou o passe, muito comprido, muito forte para a camisa número 11, ela não conseguiu chegar. A Letícia. Com o braço de lateral já feita pela equipe do IF Goiano. Vamos trabalhando atrás do placar a equipe de Goiás. Olha o passe mal feito, passe curto. Esse momento do jogo, né, que acaba prevalecendo um pouco de nervosismo. E os chutes saem sem direção como esse, nessa tentativa da camisa número 10 do time do IF Goiano, a Tatiely. 2 a 0 no placar para o Instituto Federal do Ceará. Vai trabalhando a bola com a camisa número 11. Já passou por trás e recebeu a bola a Samyli. Samyli girou, a camisa número 13. Olha o corte. Vai chegando a equipe do IF Goiano. Na bola, na bola, limpa a jogada. Vai avançando a camisa número 11 do IFCE, fez o passe. Olha a camisa número 13, incrível a defesa da goleira do IF Goiano. Na tentativa da nossa camisa número 13, a Lívia, que acreditou na jogada. A goleirona chegou abafando. Ela ainda teve uma sobra depois, mas acabou completando para a linha de fundo. Mais uma boa oportunidade construída pela equipe do IFCE, que nesse momento vai sendo bastante superior à equipe do IF Goiano na partida. Defende bem e ataca bem também. Olha a retomada de bola. Camisa número 11 do IFCE. Vai avançando. Passou. A Lívia. Recebeu. Gol! Mais um gol cearense! Explode em alegria a torcida do Ceará, do IFCE, no IFCE, na quadra do CFO. Dessa vez, quem anotou foi a Letícia. Não perca a conta. 3 a 0. Vitória maiúscula vai construindo a equipe do IFCE. 3 a 0 do placar. Uma vantagem bastante confortável, que dá aquela tranquilidade para a equipe cearense. Fazer sua partida. 3 a 0 no placar. Gols de Márcia, Letícia e também da Regina. O IFCE trabalhando a bola no centro. Já perdeu. O IF Goiano tenta chegar. Olha, abriu a oportunidade do chute. Defesa, defesa da nossa goleirona. Mostrou serviço agora. Mostrou serviço agora a goleira Jéssica. Passe mal feito. Acabaram entregando aqui meio que de bandeja para a equipe do IF Goiano. Uma triangulação simples, que acabou cedendo uma cobrança de lateral. Boa interceptação da camisa número 10 do IFCE. A Regina, que já deixou o dela. Olha o drible de efeito. Tentou girar para cima da camisa número 8. A Márcia, que fez o primeiro gol do IFCE, mas ela estava ligada na jogada e acabou afastando para a linha de fundo. É cobrança do tiro de canto. Bastante agitado o professor Emanuel. Ajudando ali o professor Cabritão nas orientações. Olha a chance! O passe não chegou na Laciele, que vinha passando livre. A bola foi um pouco comprida, um pouco forte. Ela se esticou toda, mas não conseguiu acompanhar. Não conseguiu arrematar. Camisa número 3 do IFCE trabalhando. A Milena entrega a bola na camisa número 8. A Márcia, autora do primeiro gol. Vai entregando a bola para a Melissa. Camisa 9. Recebe de volta a Márcia. Bola enfiada. Quem recebe é a camisa número 3 do IFCE. A Milena, que tentou o arremate de perna direita, mas estava ligada a goleirão na Isabela, da equipe do IF Goiano. O IFCE tenta chegar, mas as goianas se defendem como podem. É a primeira partida das duas equipes no torneio de futsal feminino aqui dos Jogos dos Institutos Federais 2018. 3 a 0 no placar para o IFCE. Chute fraco fica com a goleira do IF Goiano, que tenta a reposição de bola com as mãos. recebe aqui no centro da quadra a camisa número 6 do IF Goiano. A Laciele tentou um drible, tem um desvio e a bola sai pela lateral. Aquela paradinha técnica para receber as orientações. 3 a 0 no placar. Vantagem ampla construída pela equipe do IFCE aqui na quadra do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. Repetindo para você os gols. A camisa 8, a Márcia. Também a Regina, a camisa 10, marcou. E a Letícia, a camisa 11. 3 a 0 no placar. O IFCE começando com o pé direito, começando muito bem sua caminhada nesse torneio de futsal feminino dos Jogos dos Institutos Federais 2018. As equipes vão voltando agora. para a quadra. Para a quadra. Vai ser reiniciada a partida aqui na quadra do CFO, do ginásio principal do CFO. Estrutura de ponta, 21 mil pessoas é a capacidade desse ginásio. Está recebendo agora a partida entre IFCE e IF Goiano. Vitória do IFCE parcial por 3 a 0. Recebeu, olha o ataque. Girando pela esquerda do ataque, o IFCE recebeu a bola máxima. A tentativa e a goleira faz a defesa. O chute saiu um pouco mascado, a marcação estava em cima, ela não pôde ajeitar direito para preparar um chute mais forte. Acabou pegando ali de 3 dedos e facilitou a vida da goleira do IF Goiano. E as Goianas seguem sem construir jogadas mais incisivas na entrada da área da goleirana Jéssica. E acabam apelando por chutes de longa distância, sem direção, fracos. E aí quem vai comandando a defesa aqui atrás é a Márcia, que está jogando aqui recuada. Olha ela pegando a sobra de bola, entregando para a Samilli. Chega a marcação da camisa número 10, a Tatieli. É o segundo tempo da partida entre IFCE e IF Goiano. Você acompanhando tudo ao vivo na TV IFCE. Youtube.com.br TV IFCE através da equipe de comunicação social do Instituto Federal do Ceará. Vai fazer a reposição de bola a Jéssica, entregando aqui para a Samilli. Ela levanta a cabeça, toca mais atrás para a Márcia. Pisa na bola, entrega de novo na Samilli. A Márcia passa e recebe a bola. Olha a triangulação, a camisa número 7 ia fazendo o arremate à Viviane. Mas a goleirona Isabela estava ligada, não estava dormindo não. E evitou um arremate, o que seria o quarto gol da equipe cearense. Cobrança de lateral que vai ser feita pela camisa número 4 do Instituto Federal do Ceará. a Samilli. Olha o arremate. Mais uma chance da Márcia. Ela que está comandando as ações defensivas aqui atrás, mas aparece muito bem lá na frente. E foi a autora do primeiro gol, né? Balançou a rede, inaugurou o marcador aqui no CFO ainda no primeiro tempo. Fazendo giro para a camisa número 10, ela passa o pé em cima da bola, tenta entregar para a Lacielli. Cobrança de lateral para o IEF Goiano, mas a defesa do IEFCE está muito ligada. Olha o passe muito comprido, foi nas costas da Melissa, ela não conseguiu segurar a bola. Mais uma cobrança de lateral. Olha a chance, olha a chance. Recebeu a Samilli, tentativa, olha o gol. quase, salvaram em cima da linha mesmo. Vai se segurando como pode a equipe do IEF Goiano. Muito agudo esse ataque da equipe do IEFCE, esteve muito perto de fazer o seu quarto gol com a Samilli. Ela recebeu livre na direita, uma jogada em velocidade. Na hora da conclusão a goleira chegou para abafar a tentativa. Vai trabalhando a camisa número 9 do IEFCE, entregou para a Márcia. Márcia girou, Samilli. não conseguiu completar a triangulação. Recebeu de novo a Márcia. Samilli. Olha a Márcia recebendo. Entregou para a Melissa. Samilli levanta a cabeça, tentou um toque para a Márcia, ela não conseguiu o domínio e a bola ficou com a goleira Isabela. Trabalhando a bola ali atrás, a equipe do IEF Goiano. Fazendo o giro, ela disse que não conseguiram jogadas mais incisivas, tentam o passe. Olha a tentativa de calcanhar. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ela tentou fazer um giro ali de calcanhar, de arrematar a camisa número 10 a Tatieli do IEF Goiano e a bola não fez uma coisa nem outra e acabou facilitando a vida da Jéssica. IEFCE estava no ataque agora há pouco de novo e a bola acabou saindo pelo lateral. Vem mais uma vez a equipe do IEF Goiano. Trabalhando na esquerda com a Tatieli. Ela tem muita força física, faz o giro. Pisa em cima da bola, tenta o toque, quase que arma um contra-ataque para o IEFCE, porque a Márcia estava ligada de olho no eventual vacilo dela e quase que esse vacilo aconteceu. Ela ia sair sozinha em velocidade na cara do gol, mas conseguiu contornar a situação a equipe do IEF Goiano. 3 a 0, 3 a 0 no placar aqui no CFO. Vantagem cearense, vantagem da equipe do IEFCE. O time do professor Paulinho Pinheiro, Paulinho Pinheiro, o cabritão que está auxiliado ali pelo professor Emanuel, está na frente do placar. Olha a cobrança do tiro livre, tomou muita distância, a camisa número 10, Atatiele, vai de pé direito, chutou a bola, desviou na Samili e saiu em linha de fundo, tiro de canto. Esse canteio para a equipe do IEF Goiano. Já cobrado, elas têm pressa, elas estão atrás do placar, precisam reagir. Está difícil, está difícil, porque a vantagem é muito grande e o tempo que resta não é elástico, partida de futsal é isso, é dinamismo, é velocidade e é isso que falta para a equipe do IEF Goiano que não consegue se desvencilhar da marcação da equipe do IEFCE. 3 a 0 no placar. Recebe a bola aqui atrás, a Márcia. Entregando a bola para a Letícia. Ela gira, devolve na Márcia, recebe a Samili. Recebe de volta a camisa número 11 do IEFCE, tenta a triangulação lá na frente com a Viviane. E a bola acaba saindo. Tiro de canto para a equipe do IEFCE, quem vai para a cobrança é a camisa número 4, a Samili. Deixou, fez um make um corte à luz, olha a tentativa em velocidade do IEF Goiano, a reposição de bola. Duas na marcação, duas contra duas. tenta girar a camisa número 10, continua com a bola, mas a marcação da Márcia é implacável. Implacável, a Márcia, uma gigante no jogo. Abriu o caminho para a vantagem do IEFCE com o gol inaugural, 1 a 0, a camisa número 8, e agora vai se garantindo. Ela atua bem na frente e também na defesa. A tentativa, a bola desvia na Samili, tiro de canto para a equipe do IEF Goiano. vai fazer a cobrança, bola curta, olha a marcação da Márcia, apontou outro tiro de canto ali o juiz. Cobrança na direita, olha o chute sem direção. Olha, vão ter que calibrar, vão ter que colocar o pé na forma da equipe do IEF Goiano para seguir na competição, para tentar construir uma história diferente dessa primeira partida no restante da competição. Recebe a Samili, tentou o passe em velocidade. A camisa número 10 da equipe do IEF Goiano, a Tatiel fez a proteção e já entregou a bola na direita. Marcação da Márcia, não deixa a camisa número 9 do Instituto Federal Goiano, a Isabela, avançar. Retoma a bola, vai passando a camisa número 7, a Márcia vai avançando sozinha, vai tentar de perna direita, olha o passe, olha a chance, gol, é o quarto gol do IEF C, é a vez da camisa número 7, a Viviane, balançar as redes. Passe da Márcia, 4 a 0, é aquela história, amigo, virou passeio, virou passeio, começando muito bem na competição, a equipe do IEF CE levanta a torcida aqui no CFO, 4 a 0 no placar. Uma atuação realmente bastante elogiável da equipe, olha a tentativa, a Samilli tentou de pé direito ali, a goleirona Isabela caiu para fazer a defesa, bonita defesa da Isabela, da equipe do IEF Goiano. Tiro de canto, que vai para o tiro de canto, a camisa número 7, a Viviane, que acabou de marcar o gol, IEF Goiano, repõe a bola. É isso aí, fim de jogo, vitória maiúscula, vitória elástica, goleada do IEF CE, 4 a 0 para cima da equipe do IEF Goiano. estão de parabéns as nossas meninas comandadas pelo professor Paulinho Pinheiro Cabritão e também pelo professor Emmanuel ali dando aquela força na beira da quadra. 4 a 0 começa muito bem a equipe do IEF CE, a gente agradece o carinho da sua audiência, você que nos acompanhou através da TV IEF CE no YouTube, youtube.com barra TV IEF CE. Fique ligado para as próximas transmissões, porque até domingo tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, essa ponte chamada Jogos dos Institutos Federais 2018. Parabéns IEF CE, parabéns meninas. Obrigado, um abraço e boa tarde. Legenda Adriana Zanotto e boa tarde.